E a gente mostra pra você mais imagens agora ao vivo de Trindade, você vê a Igreja Matriz, 6 horas e 52 minutos, bom dia, volta já. Tem como evitar o enjoo nas viagens? Entenda como a acupuntura pode ajudar. Hoje no Bem-Estar, aqui na TV Anhanguera. Se pessoas do mesmo sexo querem se casar, eu respeito, como respeito o casamento de um homem com uma mulher. Eu respeito o seu jeito de pensar, respeite o meu. Tudo começa pelo respeito. Se você ainda tem problemas pra assistir a TV Anhanguera Digital, envie já uma mensagem pro número 999733065 ou pro e-mail programação.com.br. Meu pai tem restaurante. Sempre foi batalhador. Lembro da gente no macro fazendo compras. Na época, o restaurante era pequeno. Cada centavo fazia diferença. Olha, mas eu respeito duro o que meu pai dá até hoje. Agora, já são seis restaurantes. O tempo passou e eu que já tenho família, sei a importância de economizar. Por isso, a gente continua se encontrando no macro. Quem gosta de fazer economia se encontra no macro. Pro seu negócio e pra sua família. Hoje, depois do Jornal Nacional. Ai, meu Deus. Tenho certeza que aqui é seguro, Robinho. Ai, que saudade. A força do querer em seguida. Sua bronca foi porque você perdeu. Eu ganhei essa batalha, Alice é minha. Essa vida que você vive é uma mentira. Os dias eram assim logo depois. Você vai enfrentar uma desigual. Mestre, ela entrou na polícia federal. Último episódio de Vá de Retro. Bom dia de volta, 6 horas e 54 minutos. O Bom Dia Goiás segue com uma cobertura especial sobre a festa do Divino Pai Eterno em Trindade. Anderson Pansieri acompanha tudo lá na Igreja Matriz. Tessiane Fernandes, Ludmila Rodrigues, várias equipes então pra mostrar pra gente como é que estão as manifestações de fé nessa quinta-feira. E um detalhe muito importante pra quem vai fazer a romaria é a questão da segurança. Milhares de fiéis devem, milhões de fiéis devem passar aí pela capital da fé nos dias da festa. Anderson, eu queria saber, não tô vendo você agora, mas eu queria saber o que foi providenciado pra garantir a segurança dos romeiros. Oi, Sueli, eu tô bem aqui no meio da praça pra mostrar que toda essa região fica tomada de gente, mas também fica cheio de policiamento. O que acontece? A Polícia Militar está acompanhando essa movimentação toda em vários pontos. Nós chegamos aqui hoje, era por volta de quatro e meia da manhã e já tinha vários carros da Polícia Militar, muito policiamento. De hoje, principalmente de hoje, até domingo, a movimentação aqui é muito grande e a Polícia Militar sabe que junto com essa movimentação de fiéis, acontece também aquelas pessoas que tentam ser um pouquinho mais espertas, né, pra poder ir tirar proveito dessa situação. Por isso o policiamento aqui foi reforçado, tanto aqui na região da praça, da matriz, como também próximo ao santuário, principalmente próximo ao santuário. Mas a gente sabe que também o comércio aqui é muito forte e várias barracas são montadas na rua e as lojas também são abertas, ficam abertas desde cedo, abrem à noite, ou seja, é quase 24 horas de movimentação. E a Ludmila Rodrigues está com os comerciantes perguntando se eles estão sentindo aí uma segurança com relação a isso ou como é que está essa situação. E a Ludmila, conta pra gente. Então, Anderson, eu falo aqui ao vivo da avenida, bem da Praça Matriz, bem no centro da cidade. Eu estava conversando aqui com o pessoal de Goiânia, que veio expor, vender produtos aqui na festa. A dona Suiane, eu vou perguntando pra ela, dona Suiane, o que a senhora está achando a segurança na festa esse ano? A senhora está tranquila pra poder vender os seus produtos? Estou bastante tranquila, porque policiamento tem na praça, né, 24 horas, tem policiais passando o tempo inteiro, então está tranquila. Anderson, tá vendo? O pessoal aqui, por enquanto, não tem alguma reclamação, não. Exatamente, porque nós conversávamos com a PM também, que nos explicava que trouxe pra cá batalhões de outras cidades, reforçando o policiamento aqui em Trindade. Por exemplo, essa turma que está aqui com a gente aqui agora, eles são de Senador Canedo, esse pessoal todo aqui. Eles fazem esse revezamento, então durante 24 horas acontece essa movimentação de policiais aqui. Por enquanto, nenhuma grande ocorrência, a Polícia Militar acompanha uma tranquilidade muito grande. A gente sabe que daqui pra frente é mais movimentação e por isso fica sempre aquele alerta, não ande com bolsas grandes.